Os jovens que exigem em Hong Kong mais liberdade política ganharam apoio do governo britânico. O primeiro-ministro David Cameron disse que está profundamente preocupado com a situação e lembrou que a China se comprometeu a preservar a democracia na antiga colônia britânica quando houve o acordo sobre a transferência de soberania. O Reino Unido cedeu Hong Kong à China em 1997 sob um acordo que criou o princípio de um país, dois sistemas. A China comunista tem de preservar o sistema capitalista e o modo de vida da antiga colônia ao menos até 2047. Já o vice-primeiro-ministro britânico, Neck Clegg, afirmou que vai convocar o embaixador chinês para pedir esclarecimentos. Os Estados Unidos pediram às autoridades moderação no uso da força contra os manifestantes. A Casa Branca avisou que apoia o direito de escolha sem interferência do governo e que está monitorando a situação. As manifestações começaram depois que a China anunciou em agosto que o futuro chefe do executivo local seria eleito por voto a partir de 2017. No entanto, apenas candidatos selecionados previamente por um comitê podem concorrer.